Olá meus amigos, vim convidar vocês aqui ao Manacommerce, apresentando a Lama Tanaka, aqui temos o servidor Xenaros, Vanilla++ e Ana Maus, que a gente vem apresentar para vocês o melhor servidor do Brasil e do mundo, meus amigos, o X Nation, para mais informações no discord.gg.xnation, muito obrigado, segue o vídeo, tamo junto. Se serve europeu, é você que está com o capacete? Eu aqui, capacete, estou com o boi vermelho aqui. Quem é que está em cima ali, é tu? Pera, é o cara, é o cara. Calma, deixa eu dar uma flechada nele, não vai ficar. Na cara, na cara. Não matou não. Matou? Tomou uma flechada? Não, desmaiou, desmaiou. Mata esse silêncio. Levantou. Lega esse crossbow fora. Cheio de carne, SKS, nossa senhora, tem bala pra caralho. Ele estava com uma arma na mão, acho que dropou viu. As flechas aqui. Tem que descer daqui, é muito arriscado. Lute ele ai. Pega ai, esquece. Não, pega para ti por, tem municione aqui. Não, pega ai. Jogou de crossbow. Estou de crossbow, vai pegar não? Não, pode pegar. Tem municione, eu vou dropar para ti a municione. Não, eu vou jogar de crossbow. Eu dei 3 flechadas nele. SKS, tem plate ai também. Não tem plate não? Estou de defender, estou de boa. Dropei bala para ti da SKS ai. Pensei que era tu. Eu acho que isso pode estar do lado ali da barraca. Estou pegando a visão. Olha ai que era eles. Olha ai eles. Vai para cima? Eu vou para cima. Eu vou para cima. Pegar a beira do morro lá. É tudo que está aqui na minha frente, vai subir o morro agora. Acho que é. Estou indo morrer ou na beira? Mochila preta? É eu, é eu. Eu tenho que ficar longe, pô. Tu está de Tundra, velho. O squad está na nossa frente já, eu recuado. Vai na chuva. Andar, parar, andar, parar. Estou vendo, passou lá na frente. Lá na frente, subindo o morro. Arrisca se tu... Estou vendo. Matou. Tem mais um. Eu vou entrar mais no meio ali. Amor, será? Será? Dá mais um. Dá mais um. Vai virar, hein? Pega para cima. Eu acho que é bom. Estou agachadinho. Eu vou voltar e subir. Achei o outro. O outro desceu. Vamos aonde? O dormitório? É, é o monouro. Lá embaixo. Na direção que o cara morreu. Vou atalhar ele aqui. Ele vai ficar no olho do outro do amigo. Vou chegar perto. Nossa, sumi demais aqui de mim, velho. Mata bala. Mata bala. Caralho. Meu Deus. Não sei se eu matou. Você a tirou. Estava de guile? Estava de nativisa? Não. Ah, eu mato. Meu Deus. Paralha. Mata bala. Eu não estou tentando fora. O amigo dele está morto aqui. Eu estou aqui na linha de água. Onde eu provavelmente já atirei nele. Estou colado no corpo do amigo dele. na parte de cima. Ah, eu tomei um de cheiro. Você viu de onde ele está, hein? Morreu? Não, estou desmaiado. Você viu? Ele está olhando o corpo do amigo. Eu estou deitado. Já vi, já vi, já vi. Você está acertando ele. Está correndo. Está correndo. Está correndo. Está se afastando. Eu estou vivo, hein? Se esconde, se esconde. Eu já vi para onde ele foi. Eu só estou desmaiado. O graça que eu tomei. Pode ser que é... Ele subiu para pegar a visão. Tá. Eu caí na negativa. Ele vai achar que me matou. Já vi ele. Acima de onde a gente estava ali. Acima do corpo do amigo dele. Levanta a boneca. Traz uma árvore lá. Consegue atirar nele, não? Estou atirando, estou atirando. Ah, desmaí. Porra. Que grado. Estou no high grade. Será que a vida é ruim? Aqui está. Você está andando? Não, não, não. Não sou eu. Estou paradinho. Está vendo? Ele está em cima. Depois da rua lá. Depois da rua? Você viu o soitão? Aham. Vou dar a volta para o cima. Agora estou desmaiando. Matei. Boa, caralho. Matei. Boa. Não perdi o tempo não. Vou deixar ele. Sobe e dá um cover. Estou desmaiando. Preciso de sarina, né? Não, acho que não vai demorar muito. Eu acho que não vai demorar muito. Você quer a SKS? Não. Não, não. Pegue o grosso e depois a gente pega o resto. Eu não posso te ajudar agora. Eu estou aqui na linha de árvores. Eu afastei. Estou perto do dormitório sozinho. Estou aqui. Uhum. Estou aqui. Morreu de primeira. Não. Eu estou de segunda. Eu vou fazer isso Eu vou fazer isso Uma R-700 Montada? Montada, 338 Ah, que ele tava tirando, né? Aham Pega pro C Vai ficar de mozinha Mas cai se eu joguei fora Meu louco ficou pangarezando ali No mesmo lugar Perderam pro PV É, devia tá morrendo de fome Foram cortar o lobo Ele tava doente também, né? Devia tá querendo curar fome pra Sai pro PVP Poxa Poxa Que vença o melhor Melhor do momento Eu mandei o tio do amigo dele aqui Cuidado aí, tem esse posto que carai O dele que eu matei tava mais ainda Que o que eu ia virar aqui? Tá, essa galinha, banana Tô vindo pra cá Eu mandei um cara pra bala aqui Vocês ficaram aonde? Lugar Em cima da casa da vovó na minha Deu um luva aqui Se eu achar pena eu to falo isso não Quem tem pena? Não tem? Galinha tem Um galo cantarinho Eu vou matar ela Tem muito que matar Vou pegar pra bala aqui Tô vindo Eu sei Vindo O assunto que tem aqui O cara aqui pelado Vem Vem Esperadinho Por favor Eu achei ele Eu achei ele Prova um Uhum Tá no outro aqui Vê se eu acho o outro Deu outro pra bala Ele tá matando o pessoal Eu cago Ah Ele morri Eu morri Vai tirar todo mundo do servidor Ali Fala aí Fala aí Porra Demi O cara tá cheatado aí Matando todo mundo É É E E É É É É O cara E tu agora? Aham Foi bom Eu não estou doido Muito maior Finalizei Vai carregar a crossbow Hum X Pam, pam Eu não falei Tem outro Aqui na delegacia tem outro Outro pra esse Nossa mano eu desmaiei 3 cara Eu desmaiei 3 De uma vez? De uma vez Eu vou morrer Ah vou morrer Esmaiei 3 cara de uma vez Tum 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 Montei o carro e filha passeando Ali ó Desce a rua principal Pode descer Descer aqui O carro está pronto aqui Descer 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 Tá Descer 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 Que Descer Talvez Descer Como ele Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.